É isso aí! Ei, até o pessoal da marinha sabe, deve ser um tesouro incrível! O tesouro. Eu tinha um. Quando cobrava as dívidas dos piratas, peguei um montão de tesouro. Uma montanha de tesouro. Só que aí, eu queria comprar um navio pirata e teria que juntar uns companheiros. Então troquei todo o tesouro por dinheiro. Pensando bem, esse foi o fim de tudo. Eu já tinha dito ontem que acabei chegando nesta ilhota aqui quando estava sendo perseguido por um cara que cobreia as dívidas, né? Mas olha, eu protegi o dinheiro, sim. Afinal, era uma grana muito importante. E ralei para conseguir tudo para alcançar o meu sonho. Depois que acordei bem no meio da areia... Comeram tudinho, é sério isso? Tudo mesmo? Comeram tudinho? E foi isso. Mas deve ter sobrado duas ou três notas inteiras. Eu já disse. Já disse que eles são o meu tesouro. Minha fortuna acabou sumindo. Mas em troca ganhei grandes companheiros. Eles não vão me trair ou me enganar. E agora eu tenho grandes companheiros de verdade nos quais posso confiar sem medo. E quero corresponder a esse sentimento. Eu consegui o melhor tesouro do mundo. Que bom, né? Velhote. O que foi? O que há? Eu não sou um homem que caiu por qualquer coisa.